Boa tarde desta quarta-feira, nós estamos na cidade de Cambira, aqui do lado do prefeito Toledo, que está conosco nesta tarde, para falar dos primeiros meses de ação, os primeiros meses de mandato, trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na cidade de Cambira. Apesar de todas as dificuldades que os municípios vêm enfrentando, a cidade de Cambira segue em frente com muitas obras, né Toledo? Boa tarde. Boa tarde, Eriton, boa tarde a todos. Dificuldades hoje nós temos em todos os municípios do Brasil inteiro, sabemos a grande instabilidade hoje política, financeira no nosso país, enfim, no estado, em todos os municípios. Mas Cambira vem trabalhando muito em prol da nossa cidade, em prol da nossa população, sabendo das grandes dificuldades financeiras, sabendo dos nossos parcelamentos, como eu estava citando aqui antes pouco desse vídeo, sobre os precatórios e dívidas que temos que parcelar, para hoje conseguirmos as certidões para que o município possa andar. O município com certidão consegue recurso fora, consegue o recurso do governo federal, estadual, enfim. O município tem que estar limpo hoje para poder conseguir as certidões, para obter recursos. Mas Cambira é uma cidade que hoje é privilegiada, já está num eixo privilegiado entre Apucarana, Maringá, Maringá-Londrina, enfim, tudo duplicada. E nós estamos batalhando com isso. Temos hoje nossos secretários desempenhando um grande trabalho, um apoio imenso da Câmara de Vereadores, que acredita que nesses próximos meses, nesses anos, nós vamos construir uma nova cidade. Bora, Tolido, o que nós podemos observar é que não é diferente de outros municípios, e vem pagando bastante precatório também, né? É, não é diferente da sua cidade de Boas Ovas, eu acho que a dificuldade é muito grande. Acabou sobrando para os prefeitos que agora assumiram que têm que quitar essa dívida até 2020. É lógico que vamos estar entrando com os recursos devidos, mas enfim, hoje estamos pagando, é um precatório devido de administrações anteriores, que vem dificultar o trabalho dos prefeitos hoje nos municípios. Enfim, eu acho que não é só isso, mas eu sou um cara muito otimista, eu falo assim, que a gente tem uma grande representatividade, tanto do governo estadual, no governo federal, a articulação política é muito grande, tenho lá meus deputados, tanto o Tiago Amaral, o doutor Batista, que me ajudam muito na questão estadual, tenho na questão federal, enfim. Eu sou otimista, acredito muito nessa grande equipe que montamos aqui. Esses seis meses praticamente que ficamos aqui, foi uma questão administrativa, são decisões também populares que acabamos tomando, mas que servem que vão dar resultado lá na frente. sendo um grande problema de infraestrutura do município, questão de asfalto, a gente sabe a questão de emprego, mas Cambira vai estar batalhando. Nós, nossa equipe, nossos vereadores, vamos estar intensificalmente trabalhando em prol da nossa cidade. Eu posso observar, até estar na sua mesa, um material de divulgação desses primeiros meses de mandato também, que você está divulgando as suas primeiras ações, né? É, na verdade, esse é o primeiro a chegar aqui, que isso aqui quentinho, na verdade, é um informativo que nós fizemos sobre o trabalho, principalmente, desses primeiros seis meses. Então, a gente vai estar distribuindo aí praticamente no comércio, né? Para a população ficar sabendo um pouco do trabalho que é realizado pela prefeitura. Para a pessoa também, para o nosso cidadão, saber como que é o trabalho sendo feito. E respeito ao dinheiro público. Fora que nossa gestão vai ser marcada pelo trabalho e respeito ao cidadão e ao dinheiro público. O dinheiro que entrar aqui, ter o respeito, transparência, enfim, é o que nós estamos fazendo. A população elegeu você acreditando na mudança e isso tem acontecido, né? Com certeza. É uma mudança que eu acho que o Brasil inteiro pediu, né? Os novos gestores, enfim, o que deu certo continuou. Certo. E os novos gestores estão aí com esse grande desafio dessa mudança. Vimos a grande estabilidade, como eu falei no começo, política do Brasil. Isso dificulta os prefeitos de agora, porque nós temos emendas, temos recursos que estão batalhando atrás. Nós não podemos divulgar, porque a gente não sabe da grande estabilidade que está aí. Então, enfim, eu tenho uma grande pessoa ao meu lado, que é a Ana Lúcia, minha vice. Está fazendo um grande trabalho junto lá na saúde, que é a Suzana, nossa secretária. Ela faz também o trabalho dela de vice-prefeita, está desempenhando um grande papel. Enfim, a união desse novo grupo político aqui da cidade de Cambira. Tem tudo para deixar a cidade muito melhor do que aconteceu em vários anos passados aí. É isso que eu tenho para falar. Mais alguma mensagem para o povo de Cambira, para o Vale do Ivaí, que nos acompanha, Toledo? Quero só agradecer a toda a população de Cambira. E, com certeza, estamos aqui prontos para trabalhar e de portas abertas a toda a população. Está bom? Um abraço. Está aí, gente. Esse é o prefeito Toledo conosco nessa tarde, falando das suas ações, do trabalho, para vocês que estão aí acompanhando o Wellington Jones. Toledo conosco.